Tô aqui no quarto ainda, resolvendo tudo que tem que resolver, porque essa semana é a última semana antes de todos os eventos, que é aniversário de Ayla, batizado dos meninos, então tenho que deixar tudo organizado, né? Coisas dos últimos fornecedores, vai ser uma semana agitada, semana que vem o pessoal começa a chegar já na terça-feira, o aniversário da Ayla é na quarta e o batizado dos meninos no sábado, tenho que deixar pra apertar minhas roupas o mais próximo possível, porque graças a Deus eu tô perdendo peso a cada dia, né? Espero que resolvi as coisas certinho, tava negociando algumas coisas, e organizando, né? Marcando coisas que eu tenho que ir pra... Ainda temos que ir no atacadão, comprar comida pra todo esse povo que vai vir, né? Brasil, vai ser uma semana agitada, tanto essa quanto a próxima, mas tudo vai dar certo, em nome do Senhor Jesus, Jesus, ele já colocou a mão e já me falou que vai dar tudo certo pra eu não ficar muito nervosa. Um pouco eu vou ficar, né? Mas tentar não ficar muito.